Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a abertura, sobre o meu pedido, abertura de caixa não, sobre o meu pedido. A abertura de caixa daqui a pouco, mais tarde eu vou gravar um vídeo que chegou a caixinha da Tapaué. Hoje a gente vai falar sobre os meus pedidos do Ciclo 4, da Boticário e da Eudora. Tive pedidos da quem disse Berenice, porém não tinha estoque aqui no R, no RE, quer dizer, no R, espaço do revendedor. E aí eu não peguei. Também não peguei coisas pra pronta entrega da quem disse Berenice, porque eu já tenho. Então vamos lá, vamos conferir o que eu peguei. Foi pouca coisa, foi também pouca coisa pra pronta entrega. Eu tive venda de três desse, ele tava em promoção por R$99,90. É Volpe Master. Gente, ele é um amadeirado, bem gostoso. Eu não vou abrir porque, como é pra entrega, né? Mas eu vou abrir um. Dois foi pra cliente. Aqui outro, tá vendo? Dois. E um foi pro meu esposo. Vou abrir pra vocês verem o frasco. Como ele é. Aqui o outro, tá vendo? Eu vou abrir esse daqui, que um foi pro meu esposo. Então é de casa mesmo, né? Então eu tive venda de três desses, desse daqui. Ele é bem gostoso. É uma promoção muito boa. Não lembro exatamente o preço cheio dele. Não sei se ele é de R$120,00, R$126,00. Olha que lindo o frasco. Bem imponente, né? Bem gostoso também. Ele é um amadeirado. É um amadeirado bem gostoso. Pra homem. Eu gosto de usar perfume feminino. Eu não gosto de usar perfume masculino não, não. Olha, como ele é. Ele é de 100ml. Então, opa. Ele é da Eudora. Ele tá na promoção muito boa agora no ciclo 4. Ele é bem grandão. Aqui está a minha notinha. Peguei pra pronta entrega uma caixinha dessa. Ela é bem difícil de encontrar lá, mas dessa vez tinha, eu acho que umas cinco ou seis. Ela é aquela maletinha. Eu peguei até duas já outra vez. No meu querido, eu peguei duas dela. Uma eu dei de presente e a outra eu fiquei com meu filho. E peguei essa pra pronta entrega. Tá disponível, tá? Ela é de R$42,90. Está por R$39,99. Ela é em metal e aqui tem uma alcinha. Gente, ela é muito, muito linda mesmo. Aqui abre assim. Tá vendo? E cabe bastante coisa. Ela é toda estrelada com... lua. Bem bonita mesmo. Só um instante, gente. Bom, gente, retornando aqui, né? E tem criança sabe como é. E eu tenho que gravar agora à noite porque eu vou ter que separar agora mesmo pra amanhã já enviar os pedidos. Alguns pedidos do interior, né? Peguei pra pronta entrega esses body splashes da Cuide-se Bem. Esse daqui é o de leite. Eu tenho também a caixa de sabonete e o álcool em gel com a capinha, tá? Então eu tinha vendido o desodorante, o body splash, quer dizer? É body splash? É. Eu tinha vendido e aí eu peguei ele pra... tá remontando o kit, né? Peguei esse daqui. Pêssegura. Gente, ele é de pêssego. Parece que a gente tá pegando pêssego na mão assim. Aquele pêssego é enlatado. Nossa, tem... Nossa, é muito fiel à fruta. Muito, muito gostoso. Eu não sei não, viu? Se eu não vou ficar com esse pra mim. Aí peguei que eles também estavam na promoção muito boa. A partir de três ele saía com desconto. Três unidades. Aí eu peguei três unidades. E peguei esse daqui, Bendito Cactus. Pra quem gosta de body splash mais docinho, eu indico ele. Bendito Cactus. É muito, muito gostoso. É... das outras vezes eu não consegui. Esses dois de pêssego e de cacto. É maravilhoso. Eu amo. Peguei esse daqui. Eu tenho um shampoo e condicionador pra pronta entrega também. Peguei pra tá montando o kit. Se age máscara seladora. Eu sou suspeita pra falar dessa máscara aqui, gente. Eu sou apaixonada demais por essa linha do Lise Intenso. Já usei vários, vários, vários. Eu amo de paixão. Amo. E mesmo que você não tenha química no cabelo, gente, ele é muito bom, tá? Ele é muito bom mesmo. Ele hidrata super o cabelo. Maravilhoso. O cabelo fica muito hidratado, muito macio. Aí eu peguei mais um, que esse daqui é de cliente. Infelizmente eu só consegui pegar um desse. Esse daqui já tá vendido. Eu ia pegar um pro meu filho. É... creme de pentear. Tinha o shampoo e eu tinha o condicionador também. Mas aí eu tive venda de um desse. E eu queria um pro meu filho. Mas não tinha mais. Tive venda também desses lip tintes. Eu vou abrir pra vocês. Na cor... Esse é o vermelho help. Gente, esses batons sério. Sem condições. Dá vontade de comer. Aí tava o combozinho. O vermelho. O rosa. Esse aqui é o uva. O uva. E o rosa. Rosado energis. Eu vou tentar reabrir pra vocês. Se eu não conseguir, eu dou pausa e trago pra vocês. Eu tenho o rosado. Deixa eu ver esse daqui, ó. Esse daqui. Eu tenho esse. Olha que lindo. Gente, dá muita vontade de comer. E ele não fica esse tom assim, tão vermelho na boca, né? Vai ficando de acordo com as camadas que você vai passando. Mas eles são maravilhosos. Eu tive venda de dois. Um rosa e um vermelho. E... Eu tenho disponível um rosa, um vermelho e dois de uva, tá? Porque era o combozinho assim. Três saia em promoção. Acho que saia por R$45 o kit. Porque um desse é R$20 e um R$90, eu acho. E aí levando o combo ia sair por R$15, eu acredito que era isso. R$15 cada. Então valia super a pena. Ó, esse daqui é o... O vermelho. Ó. Ele é mais fechado, tá vendo? Não sei se vai dar pra perceber aí. Por conta da luz, né? Da claridade. Mas ele é mais fechado que o rosado. Tá vendo? E aqui, por último, o uva. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu ver. Aí eu peguei três pra ficar pronta entrega e peguei o uva. O uva é bem fechadão também, ó. Gente, dá vontade de comer. Sério. Dá muita vontade de comer quando você passa. Então, tenho esses daqui da Sol. Tint Moby. Acho que é isso. Para a pronta entrega. Ó. O roxo é bem fechado mesmo, né? Mas aí quando passa na boca ele fica clarinho. Se você passar só uma camada fica só aquele lábio bem natural. Aqueles lábios bem naturais, né? Eu amei. Amei. Amei de paixão. Não vou deixar mais de ter de jeito nenhum. Então, tenho um kit desse disponível completo com os três. Aqui. Tá? E tenho dois de uva. Certo? Para a pronta entrega. É. Acho que foi isso. Não. Tem mais alguma coisa aqui? Tem. Tem esse condicionador. Da linha Mate. Eu tenho um shampoo aí. Vou estar fazendo o kit. Para deixar a pronta entrega. Estava em promoção também. Eu acho que ele custa R$39,90. Estava por R$35, se eu não me engano. Sou péssima para lembrar. Ele é da linha Mate. De calterização, né? Muito bom. É aqui o outro de uva. Tá? Então, tenho dois de uva disponível. Pronto. Entrega. Um vermelho e um rosa. Certo? Peguei também para a cliente esse daqui. Só tinha esse, gente. A cliente pediu desse. Do Cedíssimo tinha vários. Mas esse estava em promoção. Desculpa. Estava em promoção. E só tinha esse. Da outra vez eu peguei também. E fiquei com... Gente, eu amei. Amei, amei, amei demais. Ele é em creme. Tá? Ele tem uma pontinha assim, ó. E aí a gente aperta e espalha. Né? Na axila. Não fica melequente. Fica super sequinho. E a durabilidade é maravilhosa. Aqui dentro. 48 horas de proteção intensa. Ele é R$6,1. Gente, ele é maravilhoso. Sério. Eu gostava muito de usar aqueles... Rolão. Da Jiquiti. Porque eles não mancham a roupa de jeito nenhum. E eu me dava muito. E aí eu... Estava em promoção muito boa. Eu peguei dois desse e um Cedíssimo. Vendi o Cedíssimo. Fiquei com um... Tinha um desse para a pronta entrega. E como ele vem em promoção, né? Peguei mais esse agora. Tem um desse agora para a pronta entrega. E esse é de cliente, tá? Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Super indico. Não mancha a roupa. Não deixa aquela... Aquela coisa branca. Pastosa na... Aquela coisa amarelada na blusa branca. Não deixa... Não mancha a sua roupa preta. Ele é muito, muito bom. E a axila fica muito hidratada. E fora que tem um cheirinho maravilhoso, viu? Tava um preço muito bom. A gente tava por R$15. Tava um preço muito, muito bom. Ele é de R$20 e alguma coisa. Tava por R$15. Aqui está o novo ciclo da Boticário. Bote... Esse daqui é o número 5 aqui. Ciclo 5, de 28 de março a 17 de abril. Acho que esse daqui vai ser especial dia das mães, eu acho, viu? Não tô vendo nada aqui. Aqui tem um lili que vai estar promocionado. E depois eu vou tentar fazer vídeo pra vocês. Vai ter lançamento na Cuide-se Bem. Pra quem gosta. Eu gosto muito de coisas com maçã. Adoro. Isso daqui é o quê? É hidratante, é? Acho que é hidratante. Creme de pentear. Amigo de milho. Ai, gente. É creme de pentear. Esse é de milho. De coco. De abacate. De banana. Cuide-se bem. Aqui é o shampoo. Shampoo também. Condicionador de abacate. O de coco é condicionador. E aqui é o creme de pentear. Vai ter lançamento também. Da linha nativa. Ginseng e cafeína. Acho que é isso, ginseng. Alguma coisa assim. Depois eu vou tentar fazer vídeo pra vocês, viu? Se eu tiver um tempinho. Promoção também na linha... É... Deliz, né? Enfim. Aqui é vídeo pra... Aqui é assunto pra outro vídeo. E tem uma novidade agora chegando na Boticário. Que é essa linha. Acho que é Oyu. Oyu. Não sei pronunciar isso. Oyu. Não sei. Original, nick e individual. Essa daqui, enfim. É uma linha francesa. Que a Boticário está trazendo agora. Gente, eu provei. Esse Madeleine. A saída dele eu achei muito, muito parecida. Com o 212 Rosé. Tá? Eu achei muito parecida a saída dele. Muito. Eu gostei bastante. Ele é um adocicado bem suave. E aí, a Boticário vai estar trazendo essas... Essa linha, né? Tem aqui os femininos. E aqui o masculino. Esse daqui são os masculinos, ó. Tá? Aqui os preços. Vai estar trazendo essa linha francesa. Nossa história. Aqui é o catálogo deles, né? Pra gente conhecer mais um pouco. Vai estar trazendo essa linha francesa também agora. Junto com eles. Antes eles trouxeram aqueles protetor, né? Que também são importados. E agora ele está trazendo essa linha aqui. Oyu. Acho que é isso. Oyu. Aqui é uma colônia. Tem sabonete. Tem colônia. Tem batom também. Mas, enfim. Assunto pra outro vídeo também. Aqui são mostrinhas. Tá vendo? São mini perfume. São mostruário. Pode ser importado, né? Tem um precinho mais elevado. Ó. Sabonete perfumado. R$ 49,00, tá? Então, importados chegando na Boticário. Eu queria achar os batons. Eu não estou achando aqui. Deve já ter passado. Mas, enfim. Importados chegando na Boticário. A Boticário sempre inovando, né, gente? Aqui estão as minhas bolsinhas. Para colocar os pedidos das minhas divas. Né? E é isso. Acho que acabou agora. Acabou. Sacolinha vazia. Bom, se você gosta desse tipo de vídeo. Já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal. Convida se inscrever. Ative também o sininho. Para ficar por dentro do que eu posto aqui no canal. Gente, me segue lá no Instagram. Arroba irisialiconsultora. Tá bom? Um cheiro. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Deixa o seu like, tá?